Fala galera, mais um vídeo, sejam bem-vindos para falar de videogame, vamos que vamos. Hoje o game é R-Type do Master System, mas para começar a brincadeira, um código esperto. Ctrl-1, direcional direito para baixo, Ctrl-2, direcional esquerdo para cima, mais um. Se tudo deu certo aqui, vamos estar com invencibilidade. Vamos lá, vamos confirmar isso, ok. Jogando aqui o R-Type do Master System no MD-HD2, utilizando o adaptador Master System Mega Drive ou Mega Drive Master System. E começando o nosso rolê aqui em R-Type, vamos comentar a respeito desse game mais uma vez. O primeiro vídeo que eu fiz há um bom tempo atrás ficou meio capenga. Esse aqui vai ficar mais bacana aí pela qualidade da captura. Bom, enfim, aqui temos aqui uns carinhas pelo caminho. E esse game do Master System, que vinha lá estampado na caixa 4 megas de poder, em um único cartucho, num jogo de navinha, scrolling shooter, literalmente aí um pergaminho que vai se desenrolando em tela para você enfrentar os desafios aí do game. Um enredo de invasão alien, do tal Império Baido. E aí você tem que enfrentar uma horda de alienígenas meio tecnologia, meio alien. E aqui começando já dentro de uma espécie de nave, e você vai com a sua espaçonave aí, a R-9, se não me engano é R-9 o nome, com já uma unidade de apoio aí que você tem frontal, que é o tal de droide, que vai à frente e a retaguarda da nave para disparar e proteger. E também eu já fiz aí a coleta de uma esfera vermelha e mais Speed, que já foi acrescentado aí, que eu peguei aí um S pelo caminho, mais esses dois mísseis agora que vão à frente. Então aqui destruindo esses robôs aí que surgem. Também defiz uma alteração no meu armamento inicial, agora eu tenho essa espécie de laser que faz reconchete em tela. E estamos assim. Já com uma certa mobilidade, com o droide e mais a esfera, chegamos no boss. E o droide é muito importante, porque você lança ele à frente e basicamente detona o boss aí com facilidade. Ao longo do game você vai ter que trocar da posição dianteira para a retaguarda. E fechamos aí a nossa primeira fase com R-Type ou R-Type do Master System. E aqui começando a nossa brincadeira, na segunda fase, parece aí uma área de botânica de alienígenas. Aí vamos que vamos aí. E a pegada desse game é justamente você memorizar os obstáculos. Não é um game com uma extrema dificuldade, mas se você for jogar sem invencibilidade, a pegada é não perder vida no meio do caminho. Não exatamente pela vida, porque você tem aí, continue, mas principalmente por conta dos upgrades aí que vai zerar, você vai ter que coletar de novo. E a nave vai ficar nerfada num outro momento do game que fica mais difícil. Aí, beleza. Seguindo aqui o nosso rolê. Aí surgindo uma espécie de barata espacial aí. Aí essa centopeia é apegada a explodir esses pontos vermelhos aí. E depois só acompanhar ela até o boss. E diga-se de passagem que port bem feito para o Master System, esse game inicialmente para os arcades. E a Sega acertou e muito em trazer esse port para o Master System, que foi bem ajustado. Infelizmente esse game não foi lançado para o Mega Drive. Ocorreu lá uma versão, o Super R-Type, para a Super Nintendo. Mas para o nosso querido Mega Drive, Sega Genesis, não foi lançado. Aqui, simples. Essa espécie de válvula. Você apenas fica aqui nessa posição, esperando o boss abrir uma espécie de olho aqui. Aí você já faz o dano dele rapidamente. Ao mesmo tempo que vai limpando ali a centopeia. Aí. Questão aí de alguns segundos para você conseguir zerar o boss. Aí já era. Fechamos aí o boss da segunda fase. E seguindo aqui no game. Numa boa. Fase 2 aí completamente limpa. E aí chegamos na terceira fase. Aqui, beleza. E essa fase basicamente é o percurso do próprio chefe. É uma nave espacial gigante. Até constava do panfleto publicitário da Tectoy. Como anúncio de game. Muitos tem aí uma nave verde. Estampada aí. Naqueles famosos panfletos comerciais de anúncio de games da Tectoy. Para o Master System. E aqui estamos seguindo a brincadeira aqui. Vamos limpando a importância da unidade do droid aqui. Para conseguir abrir caminho. Esse ponto vermelho que passou é uma espécie de disparo diferente do laser. Mas eu vou continuar com o laser. Eu acho mais interessante. Aqui tem uma espécie de tampa. Fica esperto que ela dispara um laser. Se você ficar de frente com ela. Aqui vamos destruindo essas turbinas aí. Numa boa. Pronto. Fechou aqui. Aí. Mas aqui é um rolezinho. Que a gente fecha. E que game bem feito para o Master System. Nas famosas caixas de papelão do cartucho. Quando eram lançados para o Master System. Naquele primeiro momento. O game vinha lá estampado. 4 Mega. De potência. E de fato era um excelente game. É um excelente game. Se mantém aí. Atualizado até hoje. Aqui eu forcei um pouco a amizade. Mas. Mas para zerar mesmo a nave. Sem invencibilidade. Fica um pouco difícil fazer esse movimento. Não é impossível. Mas. Talvez para detonar o boss. Demoraria mais alguns segundos. Atirando na base do ricochete ali. Fase 3 zerada. Agora na fase 4. Aqui tem uma fase secreta. Parece que é uma fase. Exclusiva aí. Para o port do Master System. E vamos que vamos aqui. Detonando tudo. Existem umas navinhas que surgem. Acabei de detonar uma. Em tela. Justamente elas. Trazem aí. Os upgrades. E essa fase aqui. Ela é bem. Trabalhada aí. Na quantidade de. De adversários. Que surgem em tela. E obstáculos. Aí. Beleza. Os caras da retaguarda aqui. Não tinha espaço para trocar o droide de posição para a retaguarda. Aí. Fechou. Ok. Aí. Beleza. E nessa fase justamente tem aí uma passagem secreta. Que dá acesso. A uma fase exclusiva do port do Master System. Por sinal uma fase bem bacana. Com uma trilha sonora. Interessante. Talvez a melhor do game. E seguimos aí nessa posição. Estou justamente procurando. A entrada. Aí consegui. Você entra aqui nesse obstáculo. Vem para trás. Aí você viu que você. É transferido. Para essa. Fase secreta aqui. E aí a trilha sonora que eu mencionei. Seria interessante se a nave tivesse aí o nível de HP. E o boss também. Para você se orientar. Mas enfim. Estávamos lá na terceira geração. E era pedir demais também do Master System. Ok. Parece uma fase meio biológica. Menos tecnológica que a outra que estávamos correndo. Mas o padrão de obstáculo segue. Segue no mesmo estilo aí. Talvez um pouco menos. Aquela lá tinha mais interferência no caminho. Aí. Aqui um momento complicado. Aí. Aí troquei o meu armamento. Aí ficou. Esse armamento que segue pelas. Extremidades da tela. Ok. Beleza. Agora a gente. Vamos chegar na galeria do boss aqui. Chegamos aí com esse armamento. Que não é muito legal. Mas enfim. Aí temos à frente um. Um super alien aí gigante. Aí vai começar a brincadeira. Pelo que eu estou vendo. É os pontos azuis. Que são. A área vulnerável dele. Ele solta essas esferas aqui. E a coisa fica bem. Difícil aqui para você fazer. Justamente sem. Invencibilidade. É exigido. Player. E muito. É aqui. Já me cansei dessa brincadeira. Deu uma encostada ali. Acabei chegando com um armamento que justamente eu não gostaria. Mas enfim. Aí. Conseguimos aí. Fechamos o boss. Um dos boss mais. Insistentes. Persistentes aí. Faltou um. Uma barra de HP. Para indicar a quantidade de energia do chefe aí. Quanto falta para a gente detonar. Mas beleza. Aí chegamos então. Nessa nova fase aqui. Com visual mais tenebroso. Aí. Upgrade. Pegamos um speed. Aí. Beleza. Vamos trocar de armamento. Já não aguento mais essa. Essa arma aqui. Aí. Beleza. Foi. Fechou aqui. Fechou aqui. Novamente aquele armamento aqui. Não é interessante. Beleza Fechou aqui Esses caras são bem inexistentes Mais um speed aqui pelo caminho Aí Fechou Beleza Mais um que se foi aqui Chegamos na área do chefe Novamente E aí Parece um satélite escondido Em asteroides Ele lança os asteroides sobre a sua nave Não é tão difícil detonar Aí pronto Fechou Limpamos aqui a fase Vamos lá Fase 5 Cerada Vamos para a sexta fase E aqui já tem um contexto tecnológico na parada E é uma das fases mais sem noção do game Vem esses troços aí que Seguem pela tela E eles vão varrendo pelo caminho Se você não ficar ligado Sem invencibilidade aqui Memorizar a passagem deles E E não vacilar Porque Senão perde a vida E perde todos os upgrades da nave Olha aí Olha como eles são resistentes Ao dano E aí Vamos avançar para escapar dos caras Vamos avançar para escapar dos caras Aí beleza Agora entrar aqui nesse outro caminho Olha só Se não tivesse que a invencibilidade já tinha Perdido uma vida Ok Acho que chegamos na área final Da fase E isso seria O boss da fase Um pouco sem graça Confesso Aqui tem uma posição Você encaixa sua nave aqui E vai Detonando aí Essas unidades que passam Não é todas que você consegue detonar Mas algumas você consegue limpar Aí Aí duas se foram Vai chegar uma hora que encerra É uma fase assim Que faltou um chefe Vamos dizer assim Faltou um boss aqui Para ficar mais interessante Então Estágio 6 aí Zerado Seguimos acumulando Só as nossas vidas aqui Chegamos mais um trecho Meio tecnológico aí Aí Beleza Nada como zerar R-Type R-Type No sábado de manhã E aí tem umas naves Que parecem um privadão Com a tampa aberta Que surge Aí Olha os robôzinhos aí Troca de armamento Que não quero Olha lá As naves privadas aí Surgindo E elas estão me seguindo aqui Ainda bem que fez um ricochete ali Aí Fechou aqui Não para de vir Acabei exagerando na mão Se eu tivesse sem invisibilidade Eu tinha perdido uma vida Mas fechou Estamos indo Aí Na unidade aí Que traz Upgrades Ok E estamos entrando Então na galeria do Boss aqui Parece uma espécie de lixão aqui E aí É só você posicionar Sua nave aí De forma que Você consiga Desviar Dos disparos E também Do lixão Que vai caindo Por esses compartimentos E aí você consegue Zerar o boss Aí numa boa O boss Basicamente é aquele negócio Vermelho Parece uma garra Aí Vai ficando mais acelerado Conforme O tempo vai passando Aqui na galeria Aí Fechamos É isso aí Zeramos aí O boss E seguimos Então Agora que a nave Completa O droide As duas esferas Estágio Set Clear E aí Chegamos No Último Trecho Do game Aí Já Começa A surgir Uns aliens Verdes Aí Flutuando Pelo Corredor Speed Aí Justamente Velocidade Dá mais Mobilidade Na nave Para quem Para quem Perder Para quem perdeu Uma vida Recuperar Os upgrades E temos aí Esse plasma azul Que fica seguindo A nave Por sinal Também o boss Vai soltar Vários Esqueci Daí Pelo Momento Ali De Conflito Com ele E é o Big Big boss O último Boss Aí Fechando Aqui E chegamos Nele Não tem Muito Dilema Aqui Diretamente Já Chegamos No boss Ele Vai Abrir Esse Espaço Para soltar Mais um Plasma Desse Que fica Te perseguindo E O nível De dificuldade Aqui Realmente Fica Mais Expressivo Agora Três Plasmas Aí Girando Perseguindo O player E a ausência Também Do Uma barra De HP Do boss Atrapalha Bastante Se tivesse Você perceberia Com mais Facilidade O ponto Fraco E também Poderia ajustar Uma estratégia Aí Para ficar Mais Confortável Na Na hora De enfrentar O chefe Aí O negócio Fica Atrás De você Perseguindo Aí Confesso Que sem Invencibilidade Ficaria Bem difícil Mas Existe Para tudo Um código Para conseguir Ser feliz Com o R-Type Do Master System E aí Já foi Fechamos Aí Detonamos O boss E agora Um finalzinho Básico O game Continua Por mais Uma rodada De Oito Fases Aí surgem As outras Naves Ao seu lado Aí Dizendo Que você Detonou O Império Baido E você Vai poder Jogar Uma nova Rodada De mais Oito Fases Num Nível De dificuldade Mais intenso E as Fases De vez Elas Zerarem Começar De novo Um Dois E três Não Vai continuar Nove Dez Onze Doze Olha lá Tem um Bônus Game Aí Novamente E vamos De novo Vamos fazer Esse Bônus Game Vamos zerar Completamente R-Type R-Type Do Master System No final Vou mostrar Mais alguns Truques Aí Outros Códigos Que existem Pra você Conseguir Jogar O R-Type Do Master System E conhecer Tudo Que tem Nesse Game Vamos Lá Aqui Já A dificuldade Ficou Nitidamente Mais Intensa Só Que Aí Você Já Começa Com Droide Com As Esferas Aí Surgiu Já Inimigos Aí Das Fases Mais Adiantadas Do Game Já Logo No Começo Com Com Botão 2 Você Lança O Droide A Frente Também Chama Ele De Volta Se Você Não Pertar O Botão 2 Depois De Lançá A Frente Ele Vai Ficar Perdido Ou Para Para Frente Ou Para Atrás Da Nave Perdido Sim Acompanhando Em tela Mas Não Não Próximo De Você E aí Vamos Vamos Lá Aqui Beleza Zeramos Alguns Aqui Aí Zeramos Todos Fechou Fechou Pá Ok Beleza Parece Garras De Um Fliperama De Um Pinball Vai Mais Um Trecho Aqui Lançar A Unidade A Frente Aí Já Abri Os Caminhos Fechou Chegamos Então Já No Boss Do Que Seria A Primeira Fase Agora Não Fazer Nove Estágio Começa Já Tirando Essa anteninha Dele Aqui Pronto E lança Aqui O Droide Ali Para Dentro E vai Que vai Aí Fechou Já 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 Era E Ali Estágio Nove Clear É isso Aí Continua Contagem Como se O game Continuasse O que Vamos Aqui Dessa vez Na quarta Fase Eu não Vou Entrar Na passagem Secreta Ali Vou Seguir Para O Boss Comum Aí Parece Um Jardim Botânico Essa fase Aqui Aí Fechou Aí Detonando Aqui Esse Negócio E Vamos Que Vamos Vamos Que Vamos As Sementinhas Verdes Que passam Um Halote Na Tela E A tela Fica Mais Chumbada Agora Do que A primeira Vez Que passamos Por Aqui Aí Fechou Beleza Aqui De novo De novo A centopeia Só detonar Os pontos Vermelhos E acompanhar Ela Até A área Do boss E Vamos Acompanhando essa trilha sonora, e que trilha sonora bacana para um port do Master System, apesar que eu considero muitos games do Master System com uma trilha sonora bacana, o R-Type é um dos melhores, aí beleza, chegando aqui, pá, esperar aqui o momento do boss, ele vai começar com a brincadeira dele aqui, aí, já era, fechou aqui, e a contagem continua como a gente viu lá na última fase, estágio 10, clear, ok, beleza, aí o que seria a terceira fase, que é justamente todo aquele percurso da nave inimiga, aí, mais resistente que essa turbina, e ela soltou, ó, aí, fechou, ó, aí, aí, beleza, ela soltando um laser, aí fechou, ó, abrimos aqui, vão detonar todas essas turbinas aqui, aê, 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 a abrindo aqui o caminho, estou conseguindo trocar para retaguarda e agora foi parece que se você não destrói ali a base do armamento onde a nave põe as armas de ponta vermelha ali ao final, parece que elas retornam, então você também tem que detonar a nave além de detonar o canhão, aí beleza, só um momento que dá um ricochete ali, o momento que ele fica, aí vamos tentar aqui ser mais efetivo ali na posição, aí foi, dessa vez aqui parece que eu consegui entrar perfeito ali, não teria perdido vida, beleza, fechamos aí, o que seria o terceiro boss, agora vamos, agora estágio 11 e chegamos aí na quarta fase, onde justamente tem lá a passagem secreta, que nós pegamos aí no último rolê, mas dessa vez aí vamos enfrentar o boss convencional da fase, já que fizemos a alternativa, aí se essa fase já oferecia um obstáculo maior, agora ficou pior ainda, aí ó, troquei o armamento, eu acho que esse aqui é mais efetivo aqui para esses pontos, aí foi, aí, quantidade de obstáculos em tela, aí, aí, esse armamento amarelo eu não tenho interesse, agora eu teria perdido uma vida aí, um disparo despretensioso que veio na retaguarda, aí beleza, nossa, aí fechou aqui, seguimos então para o boss, aí vem ele aí, uma nave aí com vários segmentos, ela se separa, tem uns pontos aí vulneráveis, agora que elas fazem a separação, uns pontos verdes, agora não dá para notar ele, perfeitamente, agora sim, ó, um já está aqui na mão, já foi, tem outro aqui, agora que ele fez esse avanço aí, é, jogar lá, a unidade bem dentro ali, já arrebenta ele, aí ó, acho que agora a gente já leva ele, foi, isso aí, mais um estágio detonado aqui, beleza, agora estágio 12, seria a quarta fase, então chegamos aqui, nesse trecho aqui mais tenebroso do game, aí beleza, fechou aqui, aí, muito bem, muito bem, muito bem, se você for jogar no Mega Drive aí com adaptador, lembrando, o Master System tem apenas dois botões, um e dois, claro, e aí você vai utilizar tão somente o B e o C, então o B é o botão 1 e o C é o botão 2, aí, esses carinha aqui são resistentes, aí foi, nave privadão, já foi também, a nave nossa também tem um disparo concentrado aí, se você segurar o botão 1 por alguns segundos, para ele dar um disparo mais forte, mas demora alguns segundos, ele meio que limpa a tela, conforme vai passando, mas dependendo da quantidade de naves inimigas em tela, nem vale muito a pena, e aí chegamos no boss aqui, beleza, vamos zerar aqui essa brincadeira, aí, já foi, fechamos aí o que seria a quinta fase do game, agora 13, aí chegamos na sexta fase, aqui tem uma trilha sonora bacana, mas a fase não era grande coisa, parece um, uma placa de computador aí, e esses, ou essas unidades aí vão seguindo em tela, elas são bem resistentes, tem que desviar, aí, ó, sem vida infinita aqui, eu acho que a coisa fica bem difícil, fica bem difícil, se você não memorizar muito bem, a brincadeira, não impossível, mas difícil, ainda tem esses carinhas aí, que fica transitando aí, disparando na nave, despretensiosamente, aí, alguns robôs aqui, todo mundo foi, e aí, deixaram aqui numa posição que eu não tive escolha, aí, se eu tivesse sem invencibilidade, já tinha perdido uma vida, chegamos novamente aí, na área do boss, vai ver o speed aqui, vamos seguir por aqui agora, até agora, eu não consegui explodir nenhum, hein, esse armamento não é muito bom, ah, um foi agora, vou deixar ali, foi, aí, zeramos mais uma fase aqui, de boa, estágio 14, limpo, beleza, e aí, chegamos na penúltima fase, o depósito de lixo aí, aí, beleza, e aí, e aí, Até que tá indo bem esse armamento, tô seguindo com ele Aí, fechou aqui, pá Aí, desviando aqui desse trecho, aí, beleza Aí Aí, chegamos no lixão aqui do boss Vamos lá, um robozinho verde aqui Já era E aí, ele aí, ó Aí Aê E aí E aí E aí, seguimos aqui o mesmo procedimento Mais resistente, o chefe Com a sua impressão Aí, fechamos Zeramos aqui Penúltima fase Seguindo, então Para a última fase do R-Type Ou R-Type do Master System Contando aí, estágio 15 Clearly E chegamos aí no último trecho do game Aí, tem Armamento Repetido Speed Ok Dá mais mobilidade para a nave Aí, fechou aqui E o persistente Plasma ali Errante Fica girando em tela Aí, beleza Aí, troquei o armamento Acho que esse aqui vai melhor E novamente aí No último boss Vamos concentrar aqui Nessa parte frontal Eu acho que é o ponto fraco dele Aí Beleza Guardar a movimentação aqui dele Aí Procurando um ponto Para ver se eu consigo um esquema Que eu Consiga detonar o chefe Sem Precisar me movimentar Mas é meio difícil aqui Viu Existe um ponto mágico aí Que você consegue Seguindo aqui Aí, já era Fechou É Tem que ficar girando ali Pelo menos Nesse Nesse momento do game aí Foi a melhor estratégia Fizemos o segundo final do game Agora no nível mais difícil Na segunda rodada E aí E aí se encerra Em definitivo O game Não tem mais uma rodada Diversas outras naves aí Até que tem o final Bacana Um excelente port Pro Master System Jogo de navinha E aí Agora eu quero Passar para vocês Os últimos Esquemas aí Que existem No game Então aqui Deu game over Beleza E aí vamos A minha pontuação Beleza Começar de novo Aqui só para Passar para vocês Os últimos códigos Como o game Não tinha uma tela De opção Options Então Aí no primeiro momento Você vai lá Detona a nave Até acabar as vidas Aí de novo A gente vai fazer A mesma coisa E aí Outra vez aqui Aí você faz O direcional O anti-horário Aqui Na hora que entrar Nos continues Você vai conseguir Entrar na área De teste do som Aí você pode Apreciar a trilha sonora Do game Até a trilha sonora Número 17 Você tem as músicas Das fases Do jogo Uma a uma Aí Ok Bacana Muito bom Meio tenebroso Trilha sonora Do final Do game Aí Que bacana E aqui Nesse ponto Se você Segurar o 2 E o direcional Para o lado No Mega Drive Seria o botão C Do joystick Você vai Poder Testar Todos os sons De disparos Rings E etc Que tem no game É isso aí Ok E tem mais um truque Aqui Girando o direcional Na função Horária Direção horária Você consegue aumentar Os seus continues Então aí Você tem O esquema Para você conseguir Zerar o game De qualquer forma Então aí Você pode zerar O R-Type Com invencibilidade Ou com continues É isso aí Pessoal O vídeo Termina por aqui Se vocês assistiram Já aproveita Deixa um like Se inscreva No canal E é isso aí Vamos lá Só dar mais uma Detonadinha aqui Fiquem bem Valeu